Com o relaxamento das medidas de segurança em alguns estados, muitos brasileiros estão loucos para sair por uns dias do isolamento. Agora, difícil é saber quem é que está com mais saudade, né? Se são os turistas ou os donos de hotéis e pousadas, que aos poucos começam a reabrir as portas para os hóspedes. Teresópolis, região serrana do Rio. Durante quatro meses, um único hóspede. Que, dizem, não ligou muito para a falta de companhia. Mas a Calmaria deu lugar ao vai e vem de malas, pais, mães e crianças conscientes. Por que você está usando máscara? Porque é um caralhamento. Só quando inseriu em seus protocolos as orientações de um infectologista e adotou medidas de segurança sanitária padrão hospitalar, esse outro hotel reabriu. Foi essa semana, na cidade do Rio de Janeiro. O Edson é arquiteto, veio a trabalho. Primeira viagem desde a segunda quinzena de março. Ele tem asma. Mas mesmo que não tivesse... E definiu a minha estadia foram os protocolos. Tipo, no café da manhã, ninguém toca em nada. Eu criei uma uva, um pão na chapa. Tudo protegido por plástico biodegradável. E uma fatia de queijo branco. Nas outras refeições é a mesma coisa. E o que foi escolhido é levado às mesas, uma bem longe da outra. No reino daquele gatinho em Teresópolis, o check-in do dia da abertura era só às quatro da tarde. Mas mãe e filha chegaram às onze da manhã. Pra quem tá com criança pequena, assim, é um alívio. O lugar reabriu com 180 funcionários a menos do que tinha antes da pandemia. Os que ficaram confessam a ansiedade de voltar. Por baixo dessa máscara tem um sorrisão. Só não dá pra ver. Tem, tem um sorrisão. Tem que ter... A gente mostra com o olhar e tudo, né? Medição de temperatura, álcool em gel, três tapetes com desinfetante, portal de spray para sanitização. Ninguém estranha mais. Todas as áreas que têm contato próximo, né? Com colaborador, estão protegidas com acrílico. A ideia é passar maior sentimento de confiança. O cliente tem que se sentir seguro. Dos 261 quartos, só metade foi aberta ao público. Na absoluta maioria, os hóspedes são casais, com filhos, que ficaram meses sem sair de casa e que agora procuraram um lugar assim, com muito espaço ao ar livre, pra poder curtir, respeitando o distanciamento. Animação, galera! Era do que essa família precisava. Quatro filhos, quatro meses em casa, muita energia acumulada. Imagina a expectativa de sair de casa pela primeira vez, todos juntos. Quem tá feliz aí, galera? Dá um oi! Soltar um pouco a criançada pra poder brincar, né? Eles estão em casa durante esse tempo, estão bem estressados com relação às estúvias, né? Eles moram na zona oeste do Rio, há uma hora e meia de carro. Para autoridades do setor, viagens longas de avião não estão no radar dos consumidores agora. Os nossos parceiros na Europa comentam que eles estão vivendo o turismo dos anos 80, o turismo dos anos 90, né? Onde as viagens são mais curtas, as viagens são mais rodoviárias neste primeiro momento. Todos da família tiveram a Covid. O pai trabalha na linha de frente contra a pandemia. É especialista em tomografia e teve sintomas graves. Os outros, os sintomas leves. Quem é o mais mal-humorado da família que tava realmente precisando dar umas parecidas? Podem falar. Minha mãe! Não sou eu! Olha, foi online ver aqui, eu acho que eles estão falando a verdade. Vou nem me defender. Foi muito difícil, porque eu nunca tive essa rotina de ficar dentro de casa, né? Eu tenho aula de manhã, eu tenho aula de noite. A reabertura de hotéis e pousadas varia de acordo com as determinações de estados e municípios. Destino clássico nessa época do ano, Campos do Jordão, São Paulo. Os hotéis estão liberados, mas a dona desse preferiu esperar. Porque nós estamos esperando as autoridades flexibilizarem os outros segmentos, os restaurantes e os passeios turísticos. Iniciamos com 80% dos hotéis fechados abril e maio. Atualmente, 40% da maioria dos hotéis brasileiros ainda estão fechados. Alguns, pra sempre. Essa semana, o tradicional Everest Hotel, em Ipanema, no Rio, inaugurado em 1975, avisou que não vai mais reabrir. E não é um problema de idade. O Mercury Rio Centro, com três anos de atividade, também desistiu. O turismo é diferente do agronegócio, é diferente da indústria, é diferente do comércio. Nós não temos estoque. Cada quarto não vendido é prejuízo total. Em Porto Seguro, na Bahia, destino procurado o ano todo, essa pousada reabriu no dia 15 de julho. As reservas ainda estão, assim, um pouco tímidas. Até 2019, o setor gerava 380 mil empregos diretos. Com a pandemia, cerca de 95 mil pessoas foram demitidas. Acreditamos, sim, pra voltar ao patamar de 2019, lá pro final do ano de 2021. O que você acha que vai ser, a partir de agora, mais atraente na hora da escolha de um hotel? O hotel é localização, localização, localização. E agora tem um componente de segurança. A família que escolheu Teresópolis já viajou muito pelo Brasil. Mas essa viagem de fim de semana, pra perto de casa, vai ficar marcada na história deles. A primeira de um jeito totalmente novo. Juntos, mas cada um curtindo na sua velocidade. Já deu pra dar uma relaxada? Qual é a sensação de estar, assim, ao ar livre, fora de casa, depois de tanto tempo? Eu acho bem relaxante, assim, sabe? Acho legal, sabe? Ficar na natureza. Vocês estão ficando mais entre a família? Como é que vai ser a interação com outros amiguinhos? Acho que a gente não precisa se isolar de ninguém, respeitando o distanciamento, usando a máscara, a questão do toque. Só o gatinho do hotel não estava ansioso por isso. O que vai ser a interação com outros amiguinhos? O que vai ser a interação com outros amiguinhos?